O senador do PMDB de Alagoas, Renan Calheiros, é o novo presidente do Congresso. Ele foi eleito hoje em meio às mesmas denúncias que o levaram a renunciar ao cargo há cinco anos. As nuvens negras sobre a cúpula já previnham um clima tenso no Senado. Da tribuna, o senador Pedro Simão, do mesmo partido de Renan Calheiros, criticou a candidatura dele. Não tenho intimidade com o Renan, porque o nosso estilo é diferente. Mas se eu tivesse, eu diria, não te metem nessa, Renan. Há cinco anos, Renan Calheiros deixou a presidência do Senado por causa de um escândalo envolvendo a jornalista Mônica Veloso, com quem tem uma filha. A acusação era de que ele pagava as despesas da jornalista com dinheiro de um lobista, de uma construtora. Na semana passada, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou denúncia ao Supremo Tribunal Federal. A revista Época teve acesso ao documento que revela que o senador utilizou notas frias para justificar os pagamentos. E mais, que ele teria desviado quase 45 mil reais do Senado. Ele responderá por peculato, que é o desvio de dinheiro público, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. O senador Fernando Collor de Mello atacou o procurador-geral da República. Este senhor é prevaricador, chantagista e, portanto, sem autoridade moral de colocar um senador já absolvido por este plenário numa situação de constrangimento. Renan Calheiros fez uma defesa da ética. A ética, senhor presidente e senhores senadores, é meio, não é fim. A ética é obrigação de todos nós. Menos de uma hora depois do início da votação, o anúncio de um resultado já esperado, vitória do senador Renan Calheiros. Ele assumiu o cargo logo depois da eleição. O placar final foi 56 votos para Renan, contra 18 para o adversário, o senador Pedro Taques, do PDT. A impressão que tenho é que nós escolhemos o caminho do abismo e insistimos em caminhar na sua direção. Mesmo ligado a escândalos como o uso de laranjas para comprar emissoras de comunicação, favorecimento de empresas em troca de benefícios pessoais, mesmo acusado formalmente de desvio de dinheiro público e falsidade ideológica, mesmo assim, Renan Calheiros volta glorioso e democraticamente à presidência do Senado. Eu não sei do que reclamam. Pior que Renan, são os 56 senadores que o elegeram. Pior que os 56 senadores que deram a um ficha suja à presidência da casa, são os 140 milhões de brasileiros que elegeram esses senadores. Mas, como diria o nobre deputado Tiririca, pior do que está, não fica. Afinal, só trocamos seis por meia dúzia. Sai Sarney, entra Renan e fica tudo como Dantes no quartel de Abrantes.